RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de ciências da natureza. E nessa aula, nós vamos conversar sobre a sífilis. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível muito interessante. Ela é causada por uma bactéria conhecida como treponema pálido, que faz parte de um gênero de bactérias conhecida como treponem. Às vezes, você vai ouvir isso como treponem, mas também pode ser chamado de espiroqueta. Uma espiroqueta é o nome de um grupo de bactérias que literalmente se parece com uma espiral. Então, quando você observar uma amostra que foi infectada com sífilis em um microscópio... Ah, e nós vamos falar sobre isso em um vídeo separado, tudo bem? Você vai ver algo que se parece com uma espiral. O que torna a sífilis algo muito interessante é que... Deixe-me colocar a espiroqueta aqui no meu eixo Y. E eu vou fazer aqui o tempo no eixo X. Enfim, vamos colocar esse plano cartesiano aqui para a gente entender a evolução temporal do que aconteceu com a sífilis, até cerca do ano 2000, quando então começou a subir novamente. Então, deixe-me colocar aqui cerca de 2000. Depois desse ano, a taxa de infecção por sífilis tem aumentado lentamente nos últimos anos. E o grupo que viu maior aumento de incidentes são homens que fazem sexo com homens. Sabendo disso, vamos dar uma olhada um pouco melhor aqui na sífilis e descobrir como que ela se espalha de uma pessoa para outra. Você deve se lembrar que esse processo é chamado de transmissão. Quando uma infecção é transmitida para outra através do sexo, nós temos aqui o IST, uma infecção sexualmente transmissível, já que o modo mais comum de transmissão é o sexo. Isso inclui sexo oral, sexo vaginal e sexo anal. Ah, não se esqueça que o parto também é um mecanismo muito importante de transmissão. Uma coisa interessante sobre a sífilis é que ela só pode viver dentro das células dos seres humanos, o que significa que se nós conseguíssemos curar todas as pessoas do planeta que têm sífilis, nós poderíamos efetivamente erradicar a doença. Mas o complicado aqui é identificar a sífilis. Vamos falar um pouquinho aqui de história. Sir William Osler, uma pessoa muito conhecida e considerada o pai da ciência moderna, chamou a sífilis de o grande imitador, porque ela pode se mascarar como uma variedade de distúrbios diferentes. E nós vamos falar sobre o porquê disso daqui a pouquinho, tudo bem? Sabendo disso, o truque com a sífilis é tentar identificar em que estágio uma pessoa está infectada. Então, nós vamos percorrer aqui os diferentes estágios. e vamos começar num ponto em que uma pessoa está infectada há cerca de três semanas. Então, vou escrever aqui, três semanas. Então, nós temos aqui três semanas antes da pessoa mostrar algum sintoma. Essa primeira fase em que as pessoas começam a mostrar os sintomas é chamada de sífilis primária. Assim, com a sífilis primária, a maioria dos seus sintomas ocorrerá no local de contato, onde a infecção ocorreu inicialmente. Isso significa o quê? Que os órgãos inicialmente afetados serão os órgãos genitais. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo, esse pobre rapaz que vai ter todos os diferentes sintomas e sinais da sífilis. Vamos dar um zoom aqui nos seus órgãos genitais. A sífilis primária terá duas características principais. A coisa mais clássica, e deixa eu abreviar isso daqui, a primeira das duas coisas clássicas que você vai perceber aqui é uma espécie de cancro. Um cancro, que significa ter uma lesão que pode ocorrer no eixo ou na ponta do pênis. Em uma fêmea, isso ocorreria no colo do útero. É uma úlcera aparentemente horrível. Assim, você vai ver essas bordas dessa forma. O que eu estou tentando te mostrar aqui é que vai ser uma lesão muito profunda e endurecida. O que parece ruim, mas o interessante sobre o cancro é que isso é indolor, ou seja, você não vai sentir nenhuma dor. Sabendo disso, qual é a distinção importante entre a sífilis e uma outra IST chamada de cancroide, onde você também veria um cancro. No caso do cancroide, você vai ter uma dor muito severa. É algo que é muito doloroso. Outra coisa que você pode perceber aqui também é uma linfadenopatia. Linfadenopatia. Isso significa que os gânglios linfáticos que você tem aqui localizados, próximos do trato genital, vão aumentar de tamanho. E isso vai ser algo muito doloroso. Esses gânglios são chamados até de gânglios linfáticos inguinais, por isso que você vai ter algo chamado linfadenopatia inguinal. A linfadenopatia e o cancro tendem a se curar em cerca de 3 a 6 semanas, independente de você tratar essa pessoa ou não. Depois disso, a sífilis continuará progredindo. Ao longo de cerca de 9 semanas, nós teremos a sífilis secundária. Então, aqui nós temos a sífilis secundária. Nesse período, a sífilis secundária, essa espiroquita aqui, vai se espalhar do trato genital para a corrente sanguínea. E aí, vai começar a causar mais sintomas sistêmicos. Aí, você vai começar a perceber outros sintomas em outros lugares, que não apenas nos genitais. E isso porque os glóbulos brancos vão perseguir a sífilis nessa etapa secundária. Uma das primeiras coisas que você pode ter na sífilis secundária, principalmente porque os glóbulos brancos estão indo atrás dela para atacá-la, é a febre. Se você dar uma olhada aqui embaixo, eu desenhei um vaso sanguíneo onde você tem as células endoteliais que revestem um vaso sanguíneo. Vamos dizer, então, que aqui nós temos as bactérias nessa célula sanguínea aqui. Uma das características sobre a sífilis é que ela gosta de invadir essas células endoteliais. E você vai conseguir ver essas bactérias aqui dentro. Claro que os glóbulos brancos vão responder a essa infecção e atacar a sífilis como se fosse uma espécie de vingança. E eles farão isso engolindo a sífilis. Não se esqueça que eles também podem causar a morte celular das células endoteliais infectadas, através de um processo chamado de apoptose. Ou eles vão liberar esses compostos na corrente sanguínea, essas citocinas, que deveriam sinalizar para o corpo onde está ocorrendo o ataque. Esses compostos, como eu falei, são chamados de citocinas. As citocinas, em uma certa medida, dizem às células o que fazer. Então, as citocinas podem ativar as células para passar por apoptose e morrer. Mas as citocinas também podem viajar pela corrente sanguínea chegando até o cérebro, para que possa ocorrer um processo de sinalização, para que o cérebro eleve a temperatura corporal, resultando em algo que chamamos de febre. Essa é uma característica clássica que ocorre quando os glóbulos brancos estão atacando algum patógeno invasor, nesse processo que nós chamamos de inflamação. Outro resultado disso pode incluir mais linfadenopatia, então você vai ter um inchaço nos gânglios linfáticos, algo que pode ocorrer localmente ou mesmo em outras partes do corpo. Nessa fase da sífilis secundária, nós podemos observar no local, ali nos genitais, ao invés de um cancro indolor, nós vamos ver verrugas, que são conhecidas como condiloma lata. Se estivéssemos falando de uma única dessas lesões de verrugas, nós poderíamos chamá-las de condiloma latum. Isso se parece como uma grande verruga branca, mas que gosta de se formar em membranas mucosas. Isso significa que nós podemos encontrá-la na ponta do pênis, ou no colo do útero, ou ainda na parede vaginal de uma mulher. Ah, nós podemos encontrá-la também no interior da boca. Essas verrugas são formadas através da luta entre as bactérias da sífilis com os glóbulos brancos que estão ali. Ah, e é algo que também costuma ser indolor. Finalmente, um dos sintomas clássicos que você pode ver com a sífilis secundária é uma erupção cutânea muito característica, algo que é chamado de máculo, máculo papular. Essa erupção vai ocorrer em todo o corpo, como você pode ver aqui embaixo. E uma das coisas que faz essa erupção, algo muito típico da sífilis, é que vai aparecer nas palmas das mãos e até nas solas dos pés, que é algo que poucas doenças fazem. Geralmente, erupções cutâneas ocorrerão em outras partes do corpo, em qualquer lugar, mas não nas palmas das mãos ou nas solas dos pés. Isso realmente reduz o diagnóstico diferenciado para algumas outras coisas. Ah, e lembre-se, não vai ser apenas uma única lesão que vai caracterizar essa erupção. Você vai ver um monte delas nas palmas de suas mãos, nas solas dos seus pés, nos seus braços, sua barriga, ou seja, em tudo, em diversas partes do corpo. E isso representa apenas o treponense espalhando pelas camadas de sua pele. E claro, os glóbulos brancos que vão estar lá lutando contra eles. Então, isso também é um resultado de uma inflamação. Beleza, depois da sífilis secundária, esses sintomas vão desaparecer. Sendo assim, esses sintomas vão levar cerca de três a seis semanas para se curar. Depois de dois anos dessa infecção inicial, nós vamos chegar a um estágio chamado de sífilis latente precoce. E quando dizemos que a sífilis se tornou latente, isso indica que não vamos ter sintomas, ou seja, não tem nenhum sintoma aqui. E o mesmo vale para a próxima fase da sífilis, que é chamada de sífilis latente tardia. Aqui, nós também não temos sintomas. Mas a diferença aqui é que na sífilis latente precoce, você pode ter uma recaída dos sintomas. Então, nessa etapa, você pode voltar a ter alguns sintomas. Além disso, a sífilis latente precoce é mais contagiosa do que a sífilis latente tardia. E esses dois pontos fazem sentido porque a sífilis latente precoce está no intervalo de tempo mais próximo da infecção inicial, que ocorreu há cerca de dois anos. Já a sífilis latente tardia vai ocorrer após dois anos, ou seja, dois anos depois da infecção inicial. Isso significa o quê? Que se estamos na marca de dois anos e um dia, depois do dia que tivemos a nossa infecção inicial, e nós não tivermos mais sintomas, nós estamos na sífilis latente tardia. Então, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. E, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!